Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje você já sabe o que vai acontecer né mano vai acontecer é a sujeira é o caminhão de lixo passou e deixou nós para trás hoje porque hoje eu tô putaço moleque eu não tô feliz e se liga na formação a mulher que vai vir na formação hoje a gatinha a mãe a Zika da balada e hoje o bicho vai pegar mano ó salve seus feios eita porra que 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 aquilo ali mano tutor Indra eita que diferente mano aí sim hein Indra seu puto seu safado salve feio o cara é diferenciado mano o cara é dourado menino de ouro cacachão shibarage galera Zika o KWX 73 sempre tá aí o mano Wellington o Biladain pediu salve para o capuxo o capuxo não veio aqui mano mas salve para o capuxo aí com certeza ele vai ver aqui no canal espero que mais pediu salve eita porra esse daqui falou besteira mano vou falar não que mais a ZK Antunes salve feio tamo junto deixa eu mostrar a informação como que ficou eu fiz uma formação caiu gueto se vai dar bom eu não sei mas vai ser para a gente se divertir aí eu não sei se eu vou com esse lado flash mano eu acho que eu vou com a não mano acho que eu vou sim para sugerar os mano né a safado sem vergonha eu vou sugerar os manos lá do flash feito aí eu tô conseguindo causar um combo legal um combo alto aí então vamos ver se vai se vai dar bom hoje eu vou lá com os caras no disco de hoje tem o mundo lá tem um só os caras fica mano só os negros da quebrada então espero que você escuta um vídeo aí que mais arma x eita outro mandou testão mano espera carregar aqui que eu já vejo essa questão mano e aí deixa eu ver quem que foi o chihahimura é nóis mano teve o Harley Quinn aqui do servidor que pediu salve teve o ninja solitário pediu também então considere-se salvados mano obrigado pelo carinho eita deixa eu mear o rolê desse cara aqui porque ele bate infinito mano vai dar muito ruim para nós olha como ele vai feio eita no seu safado que sujeira é essa aí ou vai dar muito ruim mano olha isso olha como ele vai aí eu vou morrer aqui para você mano não não nossa eu tive uma brilhante ideia agora mano eu acho que eu vou botar aí o guito ali em cima porque aí ela se ela morrer rapidão tá ligado ela já volta igual o ridanegão nossa vai ficar sujeira hein mano eu tô até vendo já a molecada chorando feio então deixa ver quem quer mais salve aqui rapidão é o Italo Vieira é nóis mano shimura s56 bsg mestre Jiraya a Sabrina Love apareceu lá também obrigado e só o pessoal da quebrada só um de cada zika vocês são foda mano obrigado pelo carinho vamo ver se vai combar legal ou pular feio vamo que vamo vamo ver se vai dar um combo nice e olha como o macacão vai moleque você acha que tá feliz caralho eu levei a porra toda feio meu Deus mano olha isso o meteoro nem caiu do céu ainda meu Deus feio meu Deus meu Deus valeu feio eu vou deixar entrar lá no discurso né mano deixa eu desmutar os mano lá já volta aí rapidão eu voltei amigos só o deu bom a primeira luta aqui em pensei que ia dar ruim eu coloquei para o que aí eu fiz aquela compra de o guito doida lá eu passei mas eu coloquei errado a posição dela esqueci de mudar e eu entrei errado de novo vai dar muito ruim mano porque ela ressuscita né depois de duas fotos eu vou deixar ela exposta se ela morrer entendeu sim daqui a pouco ela volta se vê aquelas comp de bater infinito e matar ela é tranquilo mano e aí tá um safado deixa eu jurar um moleque tanto tempo que eu não vejo eu juro e aí é lagado ainda sem vergonha Oi Oi a fodeu amor eu voltei amigos minha filha desligou a internet sujeiro não é que legal minha filha foi lá e desligou o modem mano não tô ligado que aconteceu ela tá muito bom isso que dá mano comprar leite ninho para ela acontece essas coisas nem sei como que eu vou entrar no sábio não gostou da sua conta ó o bagulho até bugou feio Nossa mano não deixa entrar aqui e vamos para minha segunda luta dos sábios agora porque voltamos e depois da gente ser picado aqui ó a mão bugou voltei tô putem é o Indra ou o Indra é douradinho né mano menino de ouro ali escreve tudo dourado cara é zica hein eita no meio peguei aquele cara lá com minato e se tava no seu vídeo e aí a é o como que é o nome dele esqueci eu não vi o nome peguei sem que ele tava andando ali eu cliquei velho ele é bom mano e é fechou aqui vamos ver e a compra tá dando bom agora não sei se vai dar contra o o projeto de diô gomes aqui é bom que o punho de pedra tá tomando combo então a gente vai nele eu não tô feliz E aí meu deus Diogo está aqui falando na praga mano apareceu aqui Diogo mas concluiu Duarte fodeu fodeu mano só aceita vou tentar combar esse punho aqui Pior que eles estão cara tá muito forte mano cara tá muito defensivo aqui vai dar ruim e o bom que o roxo ele pega muita vida com o colabina né quando ele pula ali ele pega tipo full life e é do gorilão e recupera bastante e o Dexter sabe Dexter salve salve super Luiz o cara é super hein sei sabe sei sabe sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí o bagulho tá dando muito ruim mano não vai ser difícil passar desse Naruto de chakra aqui e como é que ele seja aquele dois três estrelas né que é o sem ossinho vai ser foda mano 3 estrelas das 2ldz2 a 3ldz3 aí E aí E aí E aí E aí E aí ó vamos de novo no no Fedorenta que ver se matem o minato ducaira marcou mais também o hidan velho tá louco e o sinji o menar tu bate muito velho e richard joining 1 caduz 것 Keep that what you think E ele ativa combo alto, fácil, fácil, né, velho? Só no comum. Eita porra, o meteoro, moleque. O cara não toma dano. Ele toma dano, mas não toma dano ao mesmo tempo, mano. Parece que o cara é imortal. Eita, casei o cara e o cara me caçou. Como é que faz agora, hein? O Everfree quer beijo na boca e deco o Raul, mano. Os caras já estão no combo 10 aqui já e eu estou, tipo, em segunda luta, tá ligado? Oh, minha filha meou todo o rolê, mano. Ela deve trabalhar pro... Que mancado. Pra quem que ela trabalha, mano? Deve trabalhar pro Bplayer, aquele safado sem vergonha. Oh, eu tô zoando. Bplayer, gente boa. Oh, Phil! Salve, Phil! O Portuga é nóis, feio. Oh, vocês têm que ajudar a firma hoje, feio. Ajuda a firma. Miaram nossa net. O cara bebeu pra desligar a internet. Olha os meteoros. Oh, esse meteoros não tá matando, mano. É pra você matar, cara. Quando eu enfrento os roxos dos outros, ele dá, tipo, 10 milhão de dano. O meu da cura a vida dos caras. Oh, roxo dos outros sempre é melhor, mano. Caralho, meu. Olha o Toddynh. Salve, Toddynh. Indra Suzano. É nóis, mano. Madara Sensei. Só os manos zika da quebrada. Agora acho que vai, hein? Olha o roxo como vai, feio. Eita, porra! Os dois ajoelhou na virada. Aí sim, aí é bom, mano. Acho que ainda vai dar bom agora. Demorou, mas foi. O punho de pedra é muito forte, mano. O cara tem 80k de força também, né? E eu tô achando que o cara tem 40, tá ligado? Eu nem tinha reparado que o maluco era tão forte. É o maledeto. Ah, maledeto. Sou safado. Sou sem vergonha. Quero nomear nosso rolê aqui. Você é muito bom, mano. Esse reflexo do Chamas é muito roubado, velho. Eita, porra! Diogo, como você tá ali embaixo, moleque! Corre do Diogo! Sai, feio! Ah, mano. Eu vou morrer, feio. Vou entrar numa luta rápida. Ó o One aí. Quem que é Lumé na fila da merenda? Quem que sou eu, mano? Eu não sou nada. O Rubi. Salve, Rubi! É nóis, feio. Lufei. Lufei é foda, mano. Ó os caras silenciaram a Yugi, mano. Vacilo. Pô, eu vou dar dois ataques pra Yugi, porque aí ela solta um monte de esfera do dragão ali e já ativa a combo alta, mano. Vai ser muito bom. Esfera do dragão. O bagulho vai ficar da hora, feio. Só vai. Olha como ela vai. Vai meter bolinha na cabeça do Shoujuro ali, não vai entender nada. Só vai ver as bolinhas vindo. Se liga, moleque. Olha as bolinhas. O Shoujuro vai dar essa passada, normal. Olha como ela vai, feio. Só na bolinha. Já ativa os combos alto. Não, ainda não. Feita unicação. Segunda bolinha. Ah, pô. Não foi? Nossa, mano. Nossa, eu muguei agora, mano. Nossa, feio. Deu 29 hits, mano. Aí é sacanagem. Nossa, que bacana. E eu que tô aqui usando Sasuke e Itachi, aí toda hora eu olho os hits e falo, puta, 29, Trink não tá ativando o combo alto, que merda. Aí eu falo, ah, não tô de roxa, isso é o Strui do caralho. 29 hits, mano. Não queres, nunca esqueceremos. Os 29 hits do mundo. Caralho, feio. Aí o Gui tudo... Ah, é melhor que a tartaruguinha pra ativar a combo, feio. O Indra deixou o bagulho no Ctrl-C e Ctrl-V ali, mano. Ele sempre manda a mesma coisa. Seu safado. Salve, feio. Salve, douradinho. Vou dar salve pro douradinho também. Bom dia, eu vou ser tutor, mano. Nossa, eu vou assinar sujeira pra todo mundo. Vou chegar em todos os servidores lá e falar, ó. Usa esse daqui que é sujeira, feio. Só vai. Você dá a molecada a sujeirar, galera. Sepultura. O Danzushimura. O Singe, já amarei, salve, é nóis, mano. O Zuki Neji. Hinamakau, é nóis, feio. Olha lá, o mano de bater infinito. Eu não fiz o Paranauê, o que eu ia fazer, né? Eu sou muito burro. Agora o Lama não vai pagar a conta, feio. Aqui, ó. Tamo aqui com a conta, com o Pilo May de frente. Com o Minato. O cara com 85k de força. Ele tá de May também ou não? Ele tá usando Danzush. Tem uns caras que usam Danzush. Não, Danzush, Danzush. Ah, May é mais da hora, mano. Porque dá chama também, né? E é bom. Mas o legal é que ele ativou o Iruka e chamas ao mesmo tempo. Eu fui parar o chamas, o meu reflect, voltou pro Iruka, parei os dois com só gol. Ai, que sorte. Caralho. Pior que o Darui vai meter duas facãozadas ali em mim, né? Não meteu não. Ué. Ah, é. O Darui já tinha atacado. Nossa, eu tô viajando aqui. Eu tô olhando o comentário. Quem vai pedir o salve, mano? O Gustavo Hardy. É, não. É isso aí. Felps. O Heitor. Ei, caralho. Tô sendo caçado até... Ô, Raul. O Raul, você tava mó bem no Outros Sábios lá, hein, mano. Nossa, você meou até o rolê do Witcher. Eu falei, caralho, o Raul passou a rola no Witcher. O Witcher mó bom. A gente já bota a moeda pra atacar duas esferas do dragão aqui, pra dar mais dano. Já mata o maluco na bolada. A gente não faz isso comigo. Olha ali. Não, não me mata não, senhor. Não matou, mano. Nossa, que cagada. Que sorte, feio. Pô, tá dando bom, mano. Minha filha me nerfou aqui nos Sábios, mas tô indo bem. Eita porra, me caçaram, fodeu, mano. Ai, não, mano. É nego de corpo. É o Wellington, feio. Certeza. Quer apostar quanto que é o Wellington, mano. Tenho certeza que é o Wellington, feio. Tem a cara de Wellington, essa porra. Vou até mandar salve, que eu tenho que descobrir quem que é o safado. Quem que é o safado que me caçou, mano. Ah, não. É o Rengaffe, mano. Nossa, tadinho do Wellington, Wellington. Nem deve estar aqui. Que compre sujeira, mano. Olha isso. Vou dar dois ataques pro humano da esfera do dragão aqui, tentar combar alto. Vamos ver se vai dar bom. Olha como vai, moleque. Nossa, deu bom, mano. Vamos meter o oro. Eita porra. O negócio é focar a Mei, mano. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. O que que o preto vai proteger? Ele protegeu a Mei, né? Nossa, que sujeira, mano. Então a gente marca o preto. Já explode esse campo, né? Porque campo de Mei é perigoso. Você ficar tomando fumaça de veneno aqui não é bom. Vamos ver se vai... Nossa, não vai matar, mano. Só largou mesmo. Mas não matou ninguém. Só travou a tela. Nossa, vai dar muito ruim contra esse cara. Mas não tô até vendo já. Porque ele tem uma Sakura que não tá feliz. Uma Sakura que não tá feliz é foca. O melhor do do dele é que ele viaja muito, né, velho? Meu Deus, velho. Ela tá lá no fundão, tipo, cabaleia na minha cabeça. Não vai dar bom, mano. Eu vou perder. Essa daqui eu vou perder. Já tô até anunciando já a minha derrota. Eu não sei se a gatinha vai ter dano suficiente. Porque ele vai pular na gatinha no próximo turno com a Mei. Vai dar muito ruim isso. O que eu posso fazer... Nossa, já tá via play já, mano. Eu vou tacar o flash nela, ó. Aí vai paralisar a safada. Então ela não vai mobilizar. Então foda-se, mano. A gente só ativa a gatinha. Olha lá, como vai. Falei que ela... Não, ela não foi na gatinha. Nossa, rateou. Aí você rateou o game. Aí você tá me dando a vitória. Você viu, ó. Ela ficou paralisada. Não tacou a lava. Então isso é bom. Olha o gatinho como vai, moleque. Você acha que o gato tá feliz? A gente começar a quebrar corpos. Pô, vai dar muito bom agora, mano. Ó, meteoro. Nossa, mano. Eu matei todo mundo de meteoro, feio. A tela ficou... Quase que a tela ficou branca aqui. Faltou um. Ó, deu muito bom agora, mano. Foi na cagada também, né? Porque o cara tava muito bem no jogo, feio. Agora a gente já passa... Olha, o Itch tá fazendo combo. O Itch tá fazendo combo de 11 aqui, velho. Olha esse. Quem é? A G? Itch. Ah, o Itch. É, ó. Passa a rola nele, feio. Você é bom. Eu não consigo. Ó, fiz combo de 4. Olha como eu vou, moleque. Mesmo nerfado. Tô putaço. Deve estar em primeiro. Não, tô em quarto, né? Tô em terceiro aqui. Tô horrível. Deixa eu ver se eu pego alguém aqui pra me poder... O Dio Gomes, meu Deus. Não. Sai, Dio Gomes. Ah, mano. Se o Dio Gomes vinha, acabou a amizade, feio. Ah, mano. O Dio Gomes veio. Vai, foder. Na moral. Não. Ah, mano. Acabou a amizade. Já vou chegar aqui já falando aqui. Acabou. Acabou o clã, mano. Acabou a amizade. Só se for pra dar combo. Só se der o combo. Ah, mano. O Dio Gomes é muito bom, feio. 103k. Da onde que ele tirou toda essa força? Essa praga, essa vergonha? O que que eu vou fazer aqui, mano? Ele tem o Naruto que tem mais rabo que não sei o que aqui. Metendo a rabada na cara do Killer B. O Killer B não tá entendendo nada. Meu cara tá me segurando, velho. O Dio Gomes tá desumilde, mano. Nem trocou ideia. O Dio Gomes é... Eu acho que eu vou imobilizar esse safado do punho aqui. Pelo menos um eu vou levar, mano. Porque aqui é assim, mano. A gente cai, mas a gente cai atirando. Pelo menos aquele punho ali vai pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Não é possível. Olha, ele deu muito escudo, né, mano? Caralho. Ele deve ter, tipo, full buff de resistência ali. Olha o Zé Léo mandando mensagem. Salve, Zé Léo. Seu safado. Não dou combo prejudica quantas pessoas que eu já posso ter quebrado. Eita, o Dio Gomes tá puto, hein? Será que ele tá feliz? Já chegou mandando a real aqui. Falou que não dá combo pra ninguém. Eu acho que ele tá feliz, não. A gente já pula naquele pedra. Alguém tem que pagar a conta, mano. E o pedra vai ser o cara que vai pagar a conta. Cara, nem tirei o escudo do mano, feio. Olha lá, a vida nem baixa. Tipo, eu tô curando ele, eu acho. O Dio Gomes é muito forte, mano. Não tem como. Cura, cura não. Dá dano. Caralho, olha o escudo desse pão. Muito bem. Meu Deus. Confundi a esotérica do Sasuke com a do Danzo no turno 2. Tá ótimo. Ó, nem vou, nem vou reagir, mano. Acho que é melhor nem reagir, né? A gente só se entrega no rosto, não, senhor. Meu Deus, olha o dano que deu. Não, senhor. Ah, o Dio Gomes não sabe brincar, mano. O bagulho aqui ficou no roleplay, na zoeira. Eu tava nerfado. Ó, muito dano, mano. 103K, na formação normal, na formação do dia a dia, no uniforme, né? Que ele só usa isso. É muito dano, mano. Muita força. Vamos ver se a gente pega outro cara, mano. Esse daqui é muito forte. Ó, tem o Top Delta, mano. Será que o Top Delta é muito bom? O Hulk manja aí. Ó, peguei o... Ih, caralho. Com o Dime, o alto concluiu o combo de alguém que caçou ele, velho. Ó, tem três minutos, mano. Três minutos pra tentar sugerar alguém, velho. Como que vamos? Dio Gomes não. Corre do Dio Gomes. Ah, Dio Gomes, seu safado. Não vem no subido, não. Vou pegar esse punho de safado aqui. Tentar pegar uns combinhos de uns inocentes aqui, né, mano? Porque os caras tão putos. O cara só tá me pegando aqui. Foda. Eu não sei se eu foco o Yagora. Nossa, foco esse punho de pedra aqui que tá sambando. Eu acho que ele tá uma comba, hein? Ó, deu bom, hein? Consegui combar o Roche aqui. Ele não tem sustain, então eu acho que dá pra matar esse Roche. Nas esferas do dragão aqui. O punho de pedra também tomou bastante dano. Acho que dá pra main nele. Nossa, dá pra main todo mundo, mano. Se eu quiser bater em todo mundo aqui ao mesmo tempo, eu acho que consigo. Eita porra, olha o combo do mano. Como ele não tem sustain, então eu acho que dá pra mim finalizar esse Roche, mano. É que ele não toma marca, né? Então é bobeira usar o flash nele. Eu vou usar no punho. A gente já marca o punho. Ele tá tomando combo. Você vê que ele deu uma... Uma tremidinha ali, quer dizer que ele toma combo. Olha que sujeira, filho. Ele clonou o Killer Bee. Nossa, mano. Você é do S22, certeza. O mano aqui é bom, filho. Ele clonou o Killer Bee. Então eu ganhei o dobro de buff. Então não vamos no Roche, não, mano. Mudança de planos. A gente vai pra lá no punho. Porque o punho toma combo. Tá marcado. Vai tomar muito dano. E olha como ele vai, moleque. Vamos ver se dá pra matar no Meteoro de Pegas ali. Matamos, filho. Nossa, a gente quase matou o bom de tudo. Ó, agora deu bom, mano. Acho que nesse turno a gente já leva esse Roche. E o Yagora se bobear. Deu muito bom agora. Eu tomei bastante dano também, né? Porque o Roche tá full stacks ali já. De ficar tomando o Esfera do Dragão aqui da Yugito. Ô, vocês estão quietos, mano. Acho que vocês caíram do Discord aqui, né? Concentrado aqui, velho. Ó, eu vou ganhar do Azekar. Você deve tá perdendo demais, mano. Vocês estão perdendo muito. Eu vou... Eu vou ganhar do Azekar. Eu vou voltar no próximo turno, velho. Dele, eu vou te ver com 40 de HP, mano. Meu Deus, vocês estão muito calados, mano. Vocês estão, tipo, eu pensei que vocês tiverem morrido, na moral. Falei, nossa, meu Deus. Chama o Samu. Chama o IML que... Aconteceu uma chacina no Discord aqui. Os caras aqui pedindo combo. Ah, e meu combo? Quem que vai dar? O Joe Gomez arrancou. A minha alma ali, só naquela biju ali do Naruto dele. Foi um hit só de 9K de dano. Só isso. Ah, cara, você não é dar o combo pro mano. Aqui, gente. Eu tô em quinto lugar. Nossa, tá muito ruim. O Duarte deve ser muito forte. Mas vou no Duarte. Ah, 15 segundos? Meu Deus, 15 segundos não dá tempo pra fazer nada, mano. Dá tempo só de olhar pra paisagem aqui. e olhar pro verde da floresta. Ah, mano, isso deu ruim. Quase 10 minutos. 10 segundos, sei. Pra poder acabar com nossos sonhos. Esse foi o Sábios que acabou com nossos sonhos. Que ruim, mano. Que horrível. Nossa, fiquei em terceiro ainda, velho. Caralho. Ah, que legal, mano. Fiquei em último aqui. Gente, foi horrível. Pensa num Sábios Ruins. Sábios Ruins. Nossa, cara. Fiquei em quinto lugar, mano. Mas foi bom, eu ganhei seis vezes. Mesmo depois do descer, ainda deu pra recuperar ainda. É, o problema foi a gatinha aí derrubando você. Ah, minha... Me boicotaram aqui. É foda, mano. Obrigadão vocês aí por não ter participado do vídeo hoje. Tava tempo. Tava tempo. Ai, cara, vocês são foda, mano. Agradeço a todo mundo que assistiu. Hoje deu muito ruim, mano. Nossa, hoje a gente tomou DC. A gente tomou pau do Diogo. A galera do TS tava triste. Então, fica pra próxima. Mais um quinto lugar aí pro nosso ranking. Mas tá bom, mano. Melhor que nada, né? A gente participou. Deu pra fazer uma compra legal aí. Eu gostei da formação, mano. Acho que se a gente tivesse começado desde o início ali, dava bom. Então, agradeço de coração quem que assistiu. Quem deixou o like. Quem vai se inscrever no canal aí pra dar uma força. Abração pra todos e até o próximo vídeo, mano. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.